Vai, toca! Não sei! Sabe sim, vai! Ele toca bem, não? Onde é que você tá olhando? Cala a boca! Ele tá fazendo levantar o sol! Ele fez o sol levantar! Puxa! Igualzinho ao Orfeu! Agora você é Orfeu! Não! Sim! Tome essa florzinha! Toca uma musiquinha pra mim, toca! É inspirado... E com a mão! E com a mão! Tome essa florzinha! E com a mão! Música